não decide, e eu disse, Rafael não vai esperar, Rafael não vai esperar, venceu a tese do Amadeu, o governador vai esperar, realmente, bem, tem a foto, o encontro deles, ficou acertado o seguinte, tem ministro que eles vão fazer uma reunião da qual ele vai participar, porque a última ele não apareceu, ele vai comandar a reunião. Ari, explica aí que ele deu um balão na Poliana. Então, a última reunião convocada pelo MDB, estavam todos lá, até o Zenito apareceu no final, o presidente do MDB de Teresina, menos o vice-governador, e aí não nada foi decidido, o presidente Marcelo estava lá, mas nada foi definido, dessa reunião não, é para ser diferente, a história é outra, porque tem ministro que eles vão fazer essa reunião, entre 5 e 8 de janeiro, 5 é uma sexta, 8 é uma segunda, eu até pensei que fosse no dia do meu aniversário, dia 10, mas não, é dia 5 ou dia 8. E aí, nessa reunião, não vai haver mimimi, como diria o prefeito doutor Pessoa, vai ser definido pelo Temístocles, na reunião, ouvindo os outros MDBistas, a indicação do vice de Fábio Novo ou a manutenção da pré-candidatura de Paulo Márcio. O que eu apurei? Temístocles vai indicar o vice de Fábio Novo, apuração minha. Quem é esse vice? Paulo Márcio e Rafael. Agora ele aceita. Paulo Márcio não é mais um nome vetado pelo Karnak. O Temístocles indicando o médico, que hoje é superintendente do HU, o Karnak respeita a decisão do MDB e a chapa será. Fábio Novo, candidato a prefeito, Paulo Márcio, vice. Ali eu tenho aqui... Está tudo com o Temístocles. Eu tenho uma réplica ao senhor. Claro, você sempre tem. Não é minha. É com aquela fonte que você falou uma vez esse ano, que é o vice-governador, né? Não, também não. Você nunca assistiu a Usurpadora? Já, já assisti. Você nunca viu a Sorriso da... Paola Bracho. Paola Bracho? Igual da Apoliana. Pois está aqui ela. Ela só faz melhor o Gato Guerreiro. Sim. Vai lá, Paola. Não, eu só quero dizer que essa chapa, Paulo Márcio e Fábio Novo, eu já estou constrangida por ele, se ela acontecer, porque o match não é total. É só isso mesmo. Mas você concorda que acabou o veto? Não, concordo não. Ah, é isso. Porque ela estava aqui dizendo que o veto continua, Ari. Não, continua não. O governador aceita, Poliana. O veto continua ou não, França? Fala que me ama, só quer dar boca para fora, sabe? Eu acredito que para o Temístocles embarcar na pré-candidatura de Fábio Novo, o governador derrubaria sim esse veto. Olha, está dois a um, Apoliana. Fala que me ama, só quer dar boca para fora. Obrigada. Dois a dois. Obrigada. Dois a dois. O João te vai ser aqui, ia ser três a dois. Vamos lá. Vamos agora para... Ah, rapaz. Falam aí, Ari. Não gosto de matérias que tratam de integrante do jogo. Tem a ver com o Gov também, né? Tem, porque nós estamos no assunto. Não gosto. Tem a ver com o Gov. Ari, eu não gosto. Você é testemunha. Gosta nada. Um segundo ele concorda comigo. O Amadeu, ele blinda a gente, ele protege a gente. Como uma leoa protege os seus filhotes. Vai, Lari. Ou melhor, como uma hiena protege os seus filhotes. Rafael ignora solenemente integrante do jogo do poder. Que dia foi isso? Nunca nem vi. Vamos ver a imagem para ver se estas Marias estão falando a verdade. Vamos lá. É a manchete da Maria, né? Quem quer me falar da reunião de ontem? É, vocês dois. Pois não, Ari. Olha, é o seguinte. A Pauliano Oliveira tentou aberturar o governador para extrair mais informações da reunião dele com o Temístico e o Severo ontem. E aí ele fez a egípcia, tem uma figurinha que está circulando muito do governador Rafael Fonteles, abrindo um leque e se abandonando assim, ó. Foi o que ele fez aí para a Pauliano. Sim. É porque eu já tinha tentado com o Temístico e não deu muito certo. Eu recebi um diagnóstico de cateterismo durante a tentativa, mas não deu muito certo. Então, a manchete é correta, Ari. A manchete é correta. Ela levou o drible da vaca. Ela foi ignorada solenemente, Farol. Foi, e ele rindo assim para o outro lado. Ah, ele dá sorriu. Tire ela daqui, por favor. A assessora do governador veio para mim e disse, meu Deus, tu é terrível. Ele dá sorriu, Ari. Ele riu, ele só riu. Ele sorriu mesmo, Ari. Quem deixou ela entrar? Logo vão criar um bóton específico lá no Karnak para proibir a entrada da Pauliana também. Não, não dá ideia não, cara. Pelo amor de Deus, faz isso não. Rapaz, pior que é verdade. Ele desdenhou mesmo, viu, Ari? Está tudo tão bem. Ari, eu confirmo com você. Ele desdenhou. Mas ela tinha que tentar. Agora, o momento importante dessa presença aí do governador na solenidade foi a forma como ele foi recebido, Ari. Ah, não. Foi o primeiro vídeo que ele selecionou hoje. Ele foi recebido. Eu mandei um monte de coisa para ele. A primeira que ele recebeu foi essa. Pode o governador ser recebido pela banda. Não sei se vai estar dando para ouvir, mas... Pela banda da polícia. Olha, a banda da polícia recebida. Faz o barulho do helicóptero, apoiar. Vai, vai. Essa banda é boa, né, governador? A banda é boa. O hino do Flamengo, está vendo, Ari? Eu vi. Ele disse essa banda é boa. Antes tinha tocado por na cabeça de Carlos Gardel, que diz que é a música preferida, é o top música do governador Rafael Fonteles, que eu apurei, porque é uma música que inclusive tocou no casamento dele e foi a primeira música que a banda da Polícia Militar tocou. Só faltou tocar aquela assim, é o Rafael. É, é, é o... Reserva dos Babassus, um bairro planejado com localização exclusiva na Kennedy, ao lado do Aldebaran Vila.